Oi, Philips Nesse casito ou difícil? Ah, quero que tu saiba Que eu nunca amei ninguém como eu amo você Nosso love tá a bater Ah, pra valer Sei que tá a desdoer Ah, ah, ah Amor, você És tudo que eu quero Amor, você És só tu que me completa Deixa amar você Deixa amar você Deixa amar você Ah, 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 ah Eh, eh Amor, você Amor, você Eh, eh, eh Eu sou louco por ti, mulher Eu sou louco por ti, mulher Você me fascina Minha pequenina Você me fascina Eh, 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 eh Eu fico mal like Com esse teu body Esse teu corpo Tá me por a viajar Com esse teu corpo Quero e, eh, qua Turma no estado E, eh, 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 mantém Com agua na boca Ninguém vai me impedirei De te amar assim Eu não vou te largar Ninguém vai me impedir De te amar assim Eu não vou te largar Amor você Eu quero que tu saiba Que eu nunca amei ninguém como eu amo você Nosso love tá a bater Pra valer Sei que tá a desdoer Nosso love tá a bater Pra valer Sei que tá a desdoer Amor você És tudo o que eu quero Amor você És tudo o que me completa De te amar você De te amar você De te amar você Amor você És tudo o que eu quero Amor você És tudo o que me completa De te amar você De te amar você De te amar você De te amar você Amor você Amor você Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor thousand Amor você Amor você De te amar você Oli Beats